Olha a Yuu, pelo modo focado. Papainha é demais já. Esse Boa Noite é isso. O ponto da stream da Yuu é que independente do horário, vai ser sempre Boa Noite. Eu tô no aniversário. Posso aniversar o primeiro de abril? Repetir. Todo dia, alguém novo pra dizer que... Vocês entenderam. Gente, não tô processando mais as mensagens. Meu cérebro, pra passar adiante. Não estou no suco de laranja. Top. Coitadas Loporites trabalhando a milhão. Falando de Loporites, você viu que a NASA quer colocar calas na lua até 2040? Loporites! Coloca coelhos lá, por favor, NASA. Vai ser top demais. Não vou falar com grandes mentes do nosso lado como a gente poderia falhar. Porque é pedir pro universo fazer um complô e falhar. Do nada, a música mudou com muita ferocidade. E aí, Spak, tudo bom bom dia. Eu já misturei o bom dia com tudo bom. Já tá melhorando os bom dia. Seguimos, muito agradecidos com os carianistas, colocar o logo do lado oposto. Pra não ficar bem em cima da minha webcam. Um bravo lá. Parece que eu tava descendo a cadeira no ritmo da música, mas não. Mas esses dançarinos interagem com os mastros de maneiras muito estranhas. Ai meu Deus, muito bom! Eles estão simulando uma batalha. Um soldado enfiando sua lança no chão e usando pra se lançar contra o inimigo, talvez. Com certeza. Dada a história violenta deste mundo, faz sentido que demonstrações de destreza marcial se tornem entretenimento popular. É isso aí, Zero. É isso aí. Ai meu Deus. Eu consigo visualizar o Tancred falando você fica longe desse lugar. Aí, tipo, dois segundos depois do Tancred. Uma garrafa assim de whisky entrando. Sempre tem um pra ficar puto, quer ver? Ah tá, não. Tá tudo bem. Pensei que ele ia ficar puto comigo. É de dia. Tá, deixa pra lá. Não é tão de dia. Eu ia falar, é de dia e os malucos estão desejando... É... Ali em tudo aqui, na verdade, é boa noite. É basicamente eu e os meus streams. Passa dia, passa sol, passa tarde, foda-se. É boa noite. Mais um dia. E aí, olha pra orelha da Zero e fica... Um dia. Com a orelha toda ser de brilho, que nem a Zero. Ser linda. melhor. Pelo menos que a Zero colocou uma lâmpada na boca, sabe?! Tô hypada, tô ansiosa. Agora libera a Fada Jun. Bom, mano, eu acordei hoje, eu abri o celular no Instagram e tava um trailer, um mini trailer, né, do 14 com essa cena aí, a gente andando, voando nas costas do vidro, eu, NÃO, sem imagens. A vozinha do McLaren. Eu não consigo prestar atenção em nem duas tarefas ao mesmo tempo, o cara fica fisicamente em um lugar e manda o vessel dele pro outro. Eu acho que a Zero vai tentar fazer o Gol Bass se aliar, gente, pra ter uma redenção do Gol Bass aqui também. Essa lua da música, porra, essa música da lua dá um hype. É só essa que vai cair? Tá bom, é só essa eu acho. NÃO! Tô bem. Algumas coisas sobrevoando a arena. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, ah, meu Deus do céu, eu fiz merda! De novo! Ah! Tomei o vulnerability, mas saí do, daria uma valvedícia. Acho que aqui vai dar bom. Não! Nossa, mas já, mozão! Fodeu! Nossa, meu Deus, meu Jesus! Eu tô viva! Porque eu sou o Water! Porque eu sou movida pela Forstdodge! É, agora a Forstdodge deve ter acabado um pouquinho. Adeus! É, a gente também não. Eu tô desviando de tudo pela graça de Heidelin. Uuuuuh, eu acho que vai... Ele é o Heidelin. A graça de Heidelin não me abançoou agora. Vai pro lado oposto. Eu sinto que é esse... A Heidelin me deu sinal. A Heidelin tá na cal. Ela me falou pra ir pro outro lado. Ai, não! Porra, adiou uns lag, caralho. É por aqui, ó. Acho que não é mais não. Me arrependi. Ai, meu Deus, me ajuda! Puta, que pariu! Caralho, esse maluco tá muito perturbado, malandro. Alguém dá um tapa na cara dele. Não dá um tapa na cara dele porque não vai doer. Por causa que ele tá com uma foquinha armadura. Pega um... Uma marreta e dá na cara dele, por favor. Obrigado. Vamos ver se eu não vou poder parar Zerono... Zeromos. Você pode parar minha dicção, mas... Vai se fuder. Fala um vaziii! Só não arrebentar a chinela no processo que tá tudo certo. Chinelinho. Vou jogar minha tamanca na cara dos eromos. Eu não vou jogar não, desculpa. Peguei... Cadê meu cristalzinho? Eu devia ter pego. Pegar o cristalzinho. Alô? War of Light? Terraformers? Não. Caralho! A música ficou muito maravilhosa. Obrigada, Portrait. Nosso time��. Ai! Meu... Portrait. O lado não queria dizer porra nenhuma Coquitos É, tinha tipo uma listrinha Em reta Tinha um espaço vazio Ai meu Deus, sai da minha Cuidado com a dicção Ai meu Deus Tá continuando em mim Eita, sai Sai de perto Filho de uma puta Não você O Zeromus, porra Ai meu cu Caralho, é debuff atrás de debuff Não tem um dia de paz Eita meu cu Puta merda Socorro Estou sendo sugada pelo buraco negro Eita, eita Meu Deus do céu Nossa Uoooooooh Buraco negro Matou tudo Eu adoro, essa foi a morte mais divertida que eu já tive nesse jogo Ai cara, se não, se tocar já era Ai meu Deus Ai meu Deus Tá crescendo Ai meu Deus Tô crescendo Tô me bola Eu tô vivo Prefiro morrer do que perder a vida Eita, a costela dele Eita, a costela dele Ai a gente ganha o mineral ability up dentro do buraco negro, mas morre logo depois Vai entender como funciona o buraco dos eromos, né? Se eu voltar... NÃO VOU VOLTAR NÃO Essa nostalgia é muito dolorida! É verdade que todos são outros reflexos de mim mesma. É isso. Exato, um dos meus reflexos. Não qualquer um. É um Google bombado. NÃO CREIO! CARAALHO! Ela é o Cécio! Ela é o Cécio! Verdade! Quero ver a mão do... Do Golbest cumprimentar a mãozinha. Até que foi mais proporcional do que eu esperava. Porque ele realmente parecia muito, muito, muito maior do que ela. Eu ia falar, melhorou... Já... A invocação. Eu revisei o encantamento. O que não quer dizer que você... O que não quer dizer que você saiba como era antes. Estou clara? Ai meu Deus, muito bom! E é por isso que a gente não contou pra vocês primeiro. Porque senão, a gente ia ter que passar por uma puta papelada do caralho pra gente comprovar que a nossa ideia era segura. Até aí, Zeromo já tinha fudido três reflexos do planeta. Então, pra não ter que passar pela papelada, a gente foi direto pra parada. Deu certo, aí agora a gente vem fazer o... Registrar em cartório. Exato, seguro não era, mas é o que tinha. Longe de mim, recusar comida de graça. Essa é algo que eu com certeza falaria. Tem uma entrega pro Force? Longe de mim, recusar comida de graça. Ainda esperando a Gaia aprender a controlar os poderes dela e abrir portais que nem os... Os Ascens faziam. Opa! Opa! É... Então, se você tivesse chegado aqui um tempinho atrás, eu tinha uma amiga maravilhosa pra te apresentar. E Dana, sempre sábia. Pessoalmente, eu prefiro o Vessel adulto. Ele tem uma figura galante e, além disso, possui funcionalidade superior. Opa! 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 Tipo Ratatouille! Nossa! Perfeito, Aro! O macaco fica assim em cima da cabeça do Derek controlando ele. Chefe quis! Com que o objeto de sua adoração assuma uma forma que possa ser melhor conceder-lhes o desejo do seu coração. O meu desejo é ver as coxas de Taliaki É Taliaki? É! Vocês censuraram as coxas do Taliaki Tô vendo essa zoeira I knew it! Mano... O que que tá acontecendo? Eu sabia! Você era um deles o tempo todo Então... O macaco não é o show? Tudo bem, eu tô de boa Eu aceito essa daqui como verdade É o Taliaki que tá vindo É o Taliaki que tá vindo Como ele vem? Com as coxas cobertas Vestido, bem vestido Inaceitável! Uh, shit! Isso é de tank? É de tank Cacete Meu Deus! É por isso que o tank fica na frente, migo Ela vem matemática Ela vem matemática Matemática? Puta que pariu! É verdade! O pior inimigo do Orphelight é matemática, cara! Ai, eu sou burra também, né? Eu mereci tomar no meu cu Nossa! Não! Eu tenho debuff Morri! Ai! Eita, lasqueira Ah, tudo bem A gente vai bater NÃO! AHHHH! AHHHH! Tem um rato, tá, velho? Ai, meu Deus! Isso vai mudar os quadradinhos? Acho que é Eu dei sprint pro via das dúvidas Ele vai virar meia arena, o lasqueiro Ai, meu Deus! Fuck! Zodiac! Zodiac, NÃO! A gente diga por você, eu tô vivona Shit, eu tô fodida! Wow Porra, a gente tem entrado em muitos buracos Nesse patch, né? Wow Cara, a gente quer ir numa praia Uh! Uou, uou, uou Atravessa Caraca, ela partiu o mar, velho Ela abriu o mar Pois é, isso pra porra Tem um risco verde no meio Wow Shit Tem que ficar bem no meio Ai, meu Deus, apanhei Fuck Caralho Nossa, o barro tá fechando da hora Meu corpo tá sendo arrastado Que sacanagem Meu corpo foi... Sem respeito Total sem respeito Meu corpo foi varrido, velho A oferenda que o ma devolveu Ah, legal Corre Ai, meu Deus Nossa, shit É A gente tem que correr voltando fazendo zig-zag Que cacete Ai, meu Deus, sai da direita dela A esquerda Eita Caralho Olha aí, eu vou ir pelo móvel pouco, cabe Papainha, é demais já Tá mano O cara ficou de base Foi André, duzentos por cento putaço. Putaço, velho. Crack shot meu cu. É isso que eu queria tá clipando. O Toji, mas cê tá brava? Todo um cálculo pra Dufin dar errado. Eita, cacete. Eita que Oxão ficou puto. É porque a gente falou que preferia o macaco. Eita porra. Cara, parece que sabe apocalipse quando tem um merda no lugar. É então. Porra, já saco a doze, né? Caralho. Caraca, é tipo o boss de Final Fantasy mesmo, velho. É muito boss de Final Fantasy. Eologia. Eologia! Miologia! Lembre do meme do bloco. Miologia! 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 Nossa, não sei como surgiu. O Halony me protegeu. O Halony me protegeu. Nem Halony. Né? Não sumou nem a mulher. Uhum, falou dela. Por que que eu não tô fugindo? Na lua. Ah, tá. Eu não vi uma fucking lua gigante nas bordas da areia. Não. Esse foi de boa. O problema é que esse tá de boa demais. Alguma coisa vai dar errado. Sabia! Obrigada. Tô bem zona, depois de ela lavar o chão com a minha cara. Você tá feliz, o chão? Esse macaco tá triste. O final do Final Fantasy XIV é o War of Light acendendo a Deus. Vão ter que orar pela gente. Qualquer problema que eles vão ter, eles montam um Deus pra atender os pedidos deles. Eles vão ter o War of Light. O que eu acho meio bosta. Porque, dependendo da minha War of Light, ela vai tá tentando sair do Lips of Fate. Cadê War of Light? Tá caindo nos final days pela terceira vez. Pô, ela tava fazendo um Jump Puzzle ali na cidade. O que? O macaquinho. Ele vai ficar triste. Espero que você esteja feliz, o chão. Que você fez o macaco chorar. Ah tá, ele voltou. Dá tchau pro seu macaco. Você fez o macaco ou pelas caínas? Sim. O que? Não tem água, eu vou desdratar. Ou mesmo que ele não abandonou o macaco dele. Tô bem. Porque ele vai ficar com o macaco. Tô brincando com meus gatos com um pincel. Tô brincando com meus gatos com um pincel. Mano, finalmente eles conseguiram fazer a porra de um NPC que anda na mesma velocidade que você. Toda vez que eles fazem um NPC andando, ou eles fazem correndo, ou eles fazem andando lento demais. Ah, essa quest pra mim foi muito bonitinha. Eu tô pensando aqui, eu acho que a história dessa raid foi a que eu mais gostei. Tipo, de tudo. Foi a que mais me despertou curiosidade. Antes, durante e depois. Tipo, em todas as partes da raid, ela conseguiu me despertar curiosidade pro próximo arco. A história foi muito bonitinha. Gostei bastante. Que bonitinho! Tchau! E tem uma briga pra eles fizeram a raid. E tem uma briga pra eles fizeram a raid. Travesseiros feitos com uma frigideira com sucesso. Uau! Oh, e era pra fazer... P*****, fiz errado. Essa música nunca veio Há um bom tempo